Salve pessoal rapaziada, bom dia ou boa tarde, boa noite, vamos falar de Barcelona e Tottenham Barcelona negociando aí um empréstimo com opção de compra pelo Jadon Filoudini e o Tottenham Por que o Tottenham tá tão quieto no mercado? O Tottenham tá com problema no fair play financeiro? Não tem dinheiro? Solta o fix Daniel Levy, vamos falar um pouco de Tottenham Mas hoje o vídeo é mais principal aí sobre o Jadon Filoudini, belezinha? Conheço ele um pouco já de outras datas Deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força rapaziada O nome do Jadon Filoudini é um nome inteligente do Barcelona Mas o meme vai viver Mas ó, eu lancei para membros ontem os nomes de uma janela inteligente Os nomes de uma janela inteligente Esse vídeo tá exclusivo para membros, tem pontas aí também Tem a opção aí pelo YouTube, seja membro e a opção via Pix também na descrição, belezinha? No vídeo tem a descrição, tem o vídeo explicando como se tornar membro via Pix, belezinha? Rapaziada, outra coisa Ah, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, rapaziada Jadon Filoudini, rapaziada Barcelona tá negociando um empréstimo com opção de compra Aqui também, pá pá pá, negociando Aí fala aqui, ó Os agentes se encontraram em Barcelona Duas semanas atrás Ele é o plano B para o Nico Williams Vários times da Premier League também estão interessados A operação seria um empréstimo com opção de compra Não tem uma proposta oficial ainda Complicado, né, rapaziada? Se especula o Nico Williams Luiz Dias De madrugada sai uma especulação do Jadon Sancho Aí, mas na verdade é um Jadon, né? Mais um Filoudini Vamos lá, rapaziada É isso, rapaziada O fair play financeiro existe Olha aí, Guilherme Você fala que não existe fair play financeiro Olha o que o Barcelona tá tentando, tendo o que fazer Buscar jogar a dona Championship Existe fair play financeiro, rapaziada O Barcelona tá trabalhando pra voltar Pra regra um para um Né, tem um acordo com a Nike É a venda daquele dinheiro da Libero Do Barça Vision O Barcelona, se voltar pra regra um para um Vai clarear muita coisa Mas mesmo assim, pra grandes contratações Precisa vender Ontem saiu o rumor Que o Rafinha O Al-Ilau ia dar 100 milhões de reais pelo Rafinha Que o Jorge Jesus E que o PPP precisa vender E, mano Todo dia é uma loucura nova no Barcelona Entendeu? Todo dia é uma loucura nova O Barcelona, se ele voltar pra regra um para um Já melhora muita coisa Abre muita margem Pra registrar jogador É aquela coisa Você vende, compra A regra um para um, rapaziada Basicamente é Se eu vendo 40 Eu posso gastar 40 Hoje o Barcelona precisa vender 120 Pra gastar 40 É difícil, velho É complicado E o Laporta Ele falou Não vamos contratar grandes nomes Ele até pode contratar grandes nomes É preciso vender E o Barcelona, ele vai Caçar essas oportunidades de mercado Esses jogadores ali Mais oportunidades E o Jadon Filoudini é um Rapaziada Eu vou falar pra vocês Eu vi muito o Ru O Ru City Quem acompanha, quem mais os raizão do canal E vê todos os vídeos Eu aconselho o pessoal Rapaziada Quer estar antenado de futebol Não se feche numa bolha Só do seu time não Veja todos os vídeos, cara Tem uns caras aí que Foi engraçado Um cara que falou assim Eu tô me destacando Na roda de amigos Porque eu sei tudo agora Acompanha o seu canal Eu sei de tudo É, cara Eu vi muitos jogos do Do Ru Porque eu tô acompanhando O Jacob Greaves Que é uma oportunidade de mercado O Spiewicz Que é ele Entendeu? O time da Premier League E eu vi muito o Jadon Filoudini Rapaziada O que impressiona nele É um contra um Muito forte Apesar que ele tem aqui Doze gols Eu não acho ele A finalização dele Tão boa A tomada de decisão dele Não é A das melhores Mas ele é um cara Que se doa muito pro time Volta pra marcar Ela faz muito aquele trabalho Off the ball Que chama De recomposição E tudo mais É um criador De jogadas Ele sabe criar Pros companheiros Não se esconde Muito pro time O time joga Muito em função dele Jogava ele Ali O Fábio Cavalho Quando o Fábio Cavalho Chegou em janeiro Ele é um driblador Ele é um jogador De um contra um Ele é aquele ponta Que abre o campo Que sabe criar Uma jogada Ele não é nada Super Hiper High level Mas ele é um jogador útil Ele é uma aposta Por isso que o Barcelona Quer uma aposta Um empréstimo Com opção de compra Eu acho Ele tá valorizado Eu acho que o Hull City Vai querer esse modelo De negócio Tenho minhas dúvidas Obviamente depende muito Da vontade do jogador Às vezes o jogador Fossa E consegue Mas ele vai ter Aqui fala Interesse da Premier League Quando você vê Métricas De pontos Pontos da Championship Ele tava Bem próximo E na mesma categoria Do Morgan Rodgers Que foi pro Aston Villa O time de Premier League E do Summerville Que muito provavelmente Vai para o time de Premier League O Brighton Que é ele Especulado em Chelsea E Chelsea Liverpool O Philodini Tem métricas Bem parecidas Com ele O que eu acho Do Philodini Que a tomada De decisão dele É um negócio Pegado A finalização Não é tão boa Mas ele é um cara Criador Rápido Um contra um Muito forte Ele tem um X1 Muito forte Rápido Faz aquele trabalho Ali sem a bola Ele só não é Nossa Putz Cara Tá chegando aí O Nico Williams Tá chegando aí O Luiz Dias Tá chegando aí O Kivara Inglês Não é Rafael Leão Não é Ele é um pontinha Entendeu Ele é uma aposta Literalmente É uma aposta Eu acho que os clubes Da Premier League Os tops Não vão nele Porque justamente Pro cara tomar decisão Ele é um cara Que Ele termina A temporada Muito bem Mas ele geralmente Ele oscila muito Ele oscila muito Durante a temporada Ele não é o cara Que tem ainda Uma consistência Entende? Mas ele é um bom jogador Cara Ele tem Características básicas De um bom ponta É um ponta Ultra Hiper Mega High level Pegado falar Mas Vamos ver Mas vamos lembrar Apenas 22 anos Ainda é muito jovem Ainda é muito Jovem Aqui ó O Tottenham Rapaziada Por que o Tottenham Está tão quieto Nessa janela O Tottenham Não tem problemas De fair play Financeiro Eles apenas Estão esperando Pela oportunidade Correta Entendeu? Porque outra coisa Que o Tottenham Está fazendo É reestruturar O pessoal Do recrutamento O pessoal Chegou lá O Johan Lange O Tottenham Está contratando Muito analista De scouts Eles estão Estruturando Toda a estrutura Reestruturando Toda a estrutura De recrutamento Entendeu? Agora ó Vai ser a primeira janela Com o Johan Lange No comando Né? Aí fala Outro fator A considerar É a Copa América E a Euro E que os alvos Estão muito ocupados Focando nas suas seleções Nacionais Né? Aí fala Eles precisam Cobrir O Dog E o Pedro Porro Finalmente Saiu isso Né? Porque quando se saia De Tottenham Nunca se falava Tão claramente Que precisava De reservas Para o Dog E quem acompanha O canal Os pós-jogos Do Tottenham Sabe Que eu falava E o Ange Falava Precisamos De jogadores Das mesmas Do mesmo perfil Cara Você precisa De o Dog E o Pedro Porro Ó Richarlison Tá atraindo Da Arábia Saudita E eles vão precisar De um substituto Se ele sair Né? Aí fala O Ruibe É esperado sair Tá se valorizando Na Eurocopa O último jogo Dele aqui Cara Contra a Dinamarca Foi imoral Entendeu? Foi imoral E Meio campo Meio campo Reserva Richarlison Gente Ó Se o Richarlison Não sair O Tottenham Vai ter que achar Um jogador Versátil Ponta Atacante Ou talvez Um jovem Atacante Ali Eu acho Que o Tottenham Ele tá Esperando O mercado Talvez Esquentar Mais Eu acho Que o Tottenham Também tá Avaliando Melhores Os alvos A gente Sabe Que o Tottenham Não tem Os maiores Orçamentos Gente O Tottenham Não é um time Que vai gastar Se gastar É porque Vai vender Muito Eu acho Que o Tottenham É o time Que não vai gastar 150 milhões De libras Se o Tottenham Gastar 100 de libras Já é muita coisa Pegou empréstimo Ali Papapá Vamos ver O que vai fazer Eu acho Que o Tottenham Tá Escavando No mercado Pelas oportunidades Corretas O que eu acho Deveria ser A prioridade Meio campo Meio campo E ataque E talvez Um jogador Versátil Ali Que joga Pelas duas Pelas duas Laterais E novamente Eu acho Que o Tottenham Poderia O Ange Poderia Dar uma olhada No Reguilon Na pré-temporada O jeito Que ele usa O Doug Eu não acho Que o Reguilon Pode fazer A mesma coisa Mas ele pode Fazer Até um certo ponto E ele pode Ser um reserva Provavelmente Que o Reguilon Acho que não Quer ser reserva Mas o Reguilon É um cara Que eu acho Que o Ange Deveria dar uma chance Ele termina A temporada Bem pelo Brentford Eu acho Que o Brentford Não quer manter Ele Porque o salário Do Reguilon É alto Entende? Zagueiro Romero E não vai Sair pro Real Madrid Van Deveen E o Dragonzim Que quer que não Você tem o Ben Davies Ali que pode ser O zagueiro E é o quarto Zagueiro As laterais É um ponto O Emerson Royal Deve ser vendido Acho que eles vão Trazer um Pra direita E tem um Wanderson Ian Couto Que se especulou Eu acho Que o Ian Couto Se você joga Com um lateral Esquerdo Defensivo É uma opção Mas o meio Campo do Tottenham Principalmente Com o Hoiber Saindo É uma Questão Que precisa Talvez um cara Pra competir Com o Madson O Madson O cara que começou A temporada Muito bem Se machucou Voltou Não voltou Do mesmo nível E versatilidade E punch Ofensivo Mas novamente O Tottenham É um time Com orçamento Infinito Então tem que saber Usar esse dinheiro De maneira inteligente É um time É um time É um time A CIDADE NO BRASIL